e aqui é o viveiro que a gente tá restaurando falta botar um uma tela também e tem algumas mudas de nativa que a gente colheu as sementes a nascenda começou a sair o matinho tem que ter a grama na verdade fazer a capina a dica, quando vocês vão encher saquinho pra muda tem que encher ele todo porque senão tem que dar um problema, não molha direito e abafa a muda, carrega o plástico, ele entope, ele tampa a muda e também na hora de armazenar tem que colocar a armazenagem certinha gente tem que ser armazenagem pra ficar as plantas espadão não é bom assim ó porque deixar ela tombada assim não dá certo não também a irrigação tem que verificar essas coisas assim ó não é bom aqui tem o caju que eu semeei aí nesse lugar tem outras plantas e já tá germinando esse problema aqui ó é bom aqui ó é bom a irrigação é bom a irrigação e o chão com as mangueiras ou com o microtubo ou alguma coisa assim pra não dar esse tipo de problema encharca aqui não aceita um problema eu acho que é paineira tem mais ali não sei se vai germinar então quando vocês for fazer plantio de muda em saquinho tem que tomar cuidado na hora de fazer o trabalho porque tem que fazer um trabalho técnico bem com cuidado com zelo com qualidade pra se essas mudas aqui não vingar é prejuízo ó replicou essa mangueira aqui não tem como não tem sombrite jamais ela ia pegar com o calor que tá é como a irrigação deu problema tô molhando no balde isso é ruim demais atrasa muito que por exemplo plantou o caju com onde saem as flores a folha na verdade pra baixo tem que ser pra cima então plantar mudas não é simplesmente colocar semente na terra requer uma série de cuidados é até errado a plantio de semente desse caju nativo pode nascer pode mas a chance de dar errado é maior o material que você escolhe de substrato também tomar cuidado esse material aqui que foi usado ele não é bom ele é muito poroso seco é muito rápido difícil de molhar então não é só plantar cuidar de viver é uma tarefa difícil não é só colocar na terra então também